Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Christian Hits e vamos jogar mais God of War. Na verdade eu estou continuando a sessão de jogatina de antes. Olha isso cara, esse jogo vai aumentar toda a minha magia e eu não ganharei. Mais vida, significa que eu vou ser um grande mago, porém uma merda de um lutador. Vou brincar um pouquinho mais de God of War. Run for your life! Essa foi errou. A galerinha pedindo ajuda. Desesperada. Cidade de Maratona. Vamos salvar aqui rapidão. Só para testar um negócio. Sim, vocês sabiam que Maratona era uma cidade antes de virar uma corrida, né? Uma armadura que se voltou. Uma armadura que se voltou. Toma. Olha isso cara, o Kratos virou uma bailarina. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Vamos virar de novo. Ok, eu sou a bailarina of War. É bom ver que os inimigos foram renovados no jogo, não é aqueles seis tipos de inimigos diferentes do God of War 1. Eu sou a bailarina. Vamos lá. Um... Para testar um negócio. Um... Deveje falar um negócio. Um... 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 O fogo está vivo! O poder de Morpheus afetou mesmo Kratos, enquanto ele foi assustado por uma melodia estranha. Uma musiquinha? Olha o Black Sabbath então. Estou fora do fogo! Ah, claro eu tenho uma... Ah, isso aqui está... A luzinha que ele queria. Eu tenho que ficar dentro dela, que maravilha. Olha uma Hidra. É só falar de personagens novos. Piranha! Caralho! Oh! Oh! Filho da puta! Oh! Oh! Nossa! Ah! 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 O que? Ah! 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 E agora para onde temos que ir? Meio que não, merda, eu tenho que ir para lá, onde estava aberto, não também, e agora, pega essa porra aqui, já que a parade vem infinita, Foda isso, as vezes eu não sei o que fazer, O jogo nem sempre é claro o que que ele quer, falando o que que ele quer, Para lá não é pelo jeito, Ah tá, eu boto fogo nessa carroça aqui, Saquei, 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 E aí aparece um arqueiro, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí, só a Phoenix Feather, isso aí Só ganho mais, mais magia, vou descer a vida Quem vem, quem vai encarar, quem vai encarar, E aí 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 Salvando o progresso. E quando Kratos aproximou o templo, se tornou claro que a tarefa em frente era mais do que ele poderia ter imaginado. Tá, pode ser isso aqui, vamo lá. Eurus Boryas, o vento do norte. Carruagem do céu, do Soryas. Guias, irmãos e filhos. Viagem perpétua deles. Desenhando o sol nos céus. Não! Uma vez mais, a melodia estranha, ligada pode ser ouvida através do fogo de Morpheus, caindo Kratos. É fácil esses inimigos, dá pra eu matar assim. Só fala pra ele errar, tu vai defender e evadir. Então tá. A Sony podia lançar esses jogos pro PC Vita também, né? Seria bem ruim. Ou lançar umas. Temos God of War novo pro Vita. O templo em que Kratos estava, era o charioto de Helios. O mesmo charioto que o fogo chama, tirou pelo céu todos os dias, permitindo a brilhante de Helios de brilhar em todo o mundo. Kratos. Atena! O que maldade nos ensinou? Kratos, não há muito tempo. Olympus precisa de você. Atena! Eu estou cansado do que os pedidos de Deus, Atena. Eu tenho cego. Agora, pegue esses sonhos da cabeça. Não é pra você dizer que quando a servidão finalize, você ganha sua liberdade em tempo. Mas agora, Olympus precisa de sua desigualdade. O Deus do Sol foi tornado do céu. Este templo em que você está, é o charioto de Helios. Sem o seu mestre, para os reivindicar, os fogos estão dirigindo o sol para a terra. E sem Helios, não há ninguém para manter a Morpheus de desigualdade permanente. Muitos dos deuses estão caindo para um profundo. Atena. 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 Atena que todos os ganhos da sua cabeça de Morpheus. O que que vai fazer? Você deve encontrar Helios e devolver ele ao céu. Para que o mundo de Deus e de deuses se perdessemado. Mas a luz do seu poder. Atena. 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 Athena! 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 cute! Não X3 Youth Não. Não X3! Não. Não. Quero descer o elevador ainda! Ou subir. Eu tinha que salvar. Né. Foda-se. Temnak saving tudo que canto também. E aí, moça! E aí, cabrinha! Ah, vai tomar no cu, amigo! Quem sabe tu me deixa fazer isso? E agora? Opa, vou descer assim. Ah! Caralho! Que santa burrice, Eric! Que tarde, Kaique! Nada de vida, né? Beleza, foda-se a vida Tá, essa porta abriu Como é que eu chego ali? Ah, que isso como foi É só Phoenix Feeder Foda-se a vida do Kratos Tá, eu desisto dessa parte, deixa eu ver Vamos ver se não tem mais nada pra eu fazer aqui embaixo You shall not pass Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá, vamos lutar Luta livre Esteja degolado, filha da puta E aí 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 Acabando com a decoração Tem que arrastar essa parada pra um canto onde E aí E aí O que aconteceu, abriu a porta, abriu a porta, abriu a porta, e lá tem um lugar pra salvar E aí E aí E aí E aí E aí Está morto. Ah não, mais outros. Caralho, esses caras me juntaram no canto e eu me fodi, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Kratos foi um pulo mais maior de grande do jogo anterior. Mais um filler Tá O jogo realmente não quer que eu tenha um HP grande 4.850 Ainda falta Algo me disse que eu não vou gostar do que vai acontecer Algo me disse que eu não vou gostar do que vai acontecer Algo me disse que eu não vou gostar do que vai acontecer Não sai Ok O boss está perfeito Conto errado E aí, mais alguém? Quadrado, quadrado, triângulo. O que é da puta? E aí, mais alguém? Ok, menos inimigos, isso aí. Recupera o HP, já que ele tá em falta. Ganha mais Orbs. Já tem um Orbs suficiente pra dar aquele upgrade lindo na Blades of Kill, se eu não me engano. Ok. Obrigado. A portinha trancou, o que significa que eu vou me incomodar? A portinha trancou, o que significa que eu vou me incomodar? Eu vou dar uma olhada no resto. Sempre falta alguma coisa. Vai que eu esqueci alguma coisa naquele canto. É nada mais do que uma estatuazinha para ganhar mais meia dúzia de Orbs. Tá bom, tá aqui agora. O grande ataque que o God of War, quer dizer, que o Kratos já sabe no começo do God of War 1. E aí, o que encontraremos agora? Eu estou agradecendo que você chegou, Ghost of Sparta. A Titan Atlas foi liberada do Pintos de Tartarus, e levou meu irmão Helios da sua direitação no céu. O que Atlas quer com o Sol? Ele está perdido. Helios mantém dentro dele o poder do Sol. Um poder tão grande que ele pode destruir o mundo. Ele não pode ser confiado nas mãos de um Titan. Por favor, pegue a guarda do Sol do seu trono, caminhe por as portas do Olympus, e você vai me encontrar. Cuidado, Kratos. Mesmo agora, meu irmão sofreu na mão de Atlas. Coitadinho. Força, Kratos. Nossa, se eu erro o pulo aqui eu me mato. Só o Sol do Helios pode abrir as portas do templo. Que coisa não, Kratos sabia ler, sendo que 1% da oculação da graça antiga sabia ler. Que coisa é melhor. Nada como um monstro letrado. Peguei aí onde é que está a porra do escudo. Ah tá aí, eu tenho que destruir a parada para pegar a porra do escudo. Muito obrigado. Que coisa não é que eu estou ouvindo? Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Eu tenho que destruir a parada para pegar a porra do espudo. Não tem nenhuma coisa, mas tem nenhuma coisa. elk atrapalha de 100% do Kratos do vitor. Então eu tenho que destruir a parada para pegar o seu trono. Então eu tenho que destruir a parada para pegar a porra do escudo e que tenho que destruir. Tem uma coisa que eu tenho que destruir. O que é que eu estou descobri o que eu estou fazendo? Tem uma coisa que eu não vou trabalhar. Não tem hora que eu não Nicole, mas é como eu estou a fazer. O que você está ficar falando da sua? Nossa, essa foi a sequência de inimigos mais ridícula da história. Olha o Kratos fazendo alguma coisa de maneira gentil. Bom galera, nós vamos ficar por aqui, já deu mais ou menos o tempo. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e até a próxima. Nossa, quase arrotei. Tchau pessoal.